Maltinha, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que gostem da minha cama a reagir ao som. Nice. E hoje vou-vos falar do meu filme com a Red Bull e com o Hélder Nunes. Como é que tudo isto surgiu? Foi uma cena muito fixe. O Hélder Nunes e a Red Bull juntaram-se e o Hélder começou a ser particionado pela Red Bull e uma das coisas que surgiu, não sei da parte de quem, mas presumo que da Red Bull, foi criar um concurso em que dois dos vencedores, um homem e uma mulher, iriam fazer um vídeo com ele de Freestyle Docker. Então a ideia era muito simples, era fazer uma filmagem de Freestyle ou Trick Shots ou whatever e enviar para meter no Instagram, pôr uma hashtag que eles tinham na altura ligada a Red Bull e depois, no final, o Hélder e a Red Bull iam se juntar e o Hélder iria escolher os dois vencedores. Ora, na altura, eu ainda demorei um pouco a entrar, mas comecei a pensar, pô, porquê não? Sou amigo do Hélder, gosto... Pô, o homem é um colosso a jogar hockey em patins, era o nosso capitão do Porto ainda por cima na altura e, pá, um jogadores-aço de todos a manho e eu pensei, pá, bora lá fazer uma coisa engraçada e mandar-lhe para ver se o gajo alinha na cena. E o que é que ele faz? Escolhe-me. Ha! Fácil. Boa. Mais uma rapariga que entrou connosco. E então, isto foi uma das experiências mais brutais da minha vida porque tem a Red Bull à mistura, para além de ter o Hélder, que foi uma experiência incrível estar no pavilhão com ele, a jogar com ele, neste caso, do lado dele, já tinha jogado contra ele algumas vezes, agora foi com ele. E estarmos a fazer uma coisa em conjunto, que ainda por cima é das coisas que eu mais gosto de fazer, que é freestyle, foi brutal. Então. Houve aqui uma situação em que a câmera caiu. Então, a Red Bull contacta-me a dizer que eu tinha ganho o concurso e disseram-me que, no dia tal, eu tinha que estar, às 8 da manhã, no Parque das Nações, para ir com eles, de carro até ao Porto, neste caso Carvalhos, que é um bocado antes, para irmos para um pavilhão em que iríamos filmar o filme, filmar o filme, iríamos filmar o vídeo, num pavilhão que não tinha ninguém e aquele pavilhão tinha as condições certas que eles queriam para fazer o vídeo. Porquê? Tinha o chão mais ou menos claro, tinha as paredes quase sem publicidade, foi ali uma parte difícil ainda da parte do cameraman não apanhar quase publicidade nenhuma, e que fez-se. Às 8 da manhã eu estava no Parque das Nações, 200 para o Porto, vamos embora. Lá íamos nós, chegamos ao Porto, chegamos a Carvalhos, neste caso, preparamos o setup todo, cameraman para um lado, eu e o Hélder fomos equipar, ofereceu-me dois sticks de Red Bull, excelente, toda a gente curte de ganhar cenas, especialmente se forem dois sticks assinados pelo Hélder Nunes, e vamos para o campo. Ora, quando começamos a brincar com a bola, é que começaram a surgir as ideias, nós tínhamos zero ideias para começar aquele vídeo, tínhamos zero ideias planeadas, tínhamos muitas ideias na mente, especialmente eu, porque aquilo é mais a minha onda do que do Hélder, o Hélder é mais jogar hockey do que brincadeiras daquelas, e uma das situações que nós tínhamos em mente foi um trickshot que eu fiz, que possivelmente foi o melhor trickshot que alguma vez fiz, que foi um que vocês podem ir ao YouTube e ver nos meus vídeos mais antigos, que é uma em que eu acerto, meto uma garrafa, um bidon de água em cima da rede da baliza, e com uma das bolas, tinha duas bolas, com uma das bolas acerto na rede, a garrafa salta, e com a outra antes da garrafa cair acerto. Pai, aquilo foi brutal, e atingiu milhares e milhares de pessoas, porque entrou em várias plataformas de Instagram, de páginas de desporto e etc., e numa delas teve quase um milhão de visualizações, pá, foi brutal. E eu pensei, pá, por que não fazer uma situação destas a dois? Um remata à rede, a garrafa salta, e o outro acerto está na garrafa. E propus. Epá, e toda a gente da equipa da Red Bull, tanto como da Red Bull, como do Helder, curtiram imenso a ideia. Então foi isso que nós fomos tentar fazer. Começámos logo por aí, fizemos uns aquecimentos, umas brincadeiras, e como podem ver no vídeo, nós andamos ali a passar bolas por baixo dos patins e etc., e não sei o quê. E de repente vamos para a área, e começamos a tentar. E no primeiro remate, porque o Helder é que era o... pá, o gajo paticionado pela Red Bull, a cara dele é que está na Red Bull, é ele que tem que acertar as coisas todas mais difíceis. E então eu propus eu rematar à rede, e ele acertar na garrafa. E no primeiro remate que ele faz, a bola passa a uma unha da garrafa. E eu pensei, pronto, está fácil. Eu vou acertar aqui na rede mais duas ou três vezes, e ele acerta na garrafa. Errado. O que aconteceu foi que tivemos duas horas, duas horas, da parte da manhã, a tentar acertar na garrafa. E não havia maneira de acertarmos na garrafa. E sempre ele a tentar, a tentar, a tentar, e não acertava na garrafa. Ora, e era eu que mandava na rede, porque era a lata da Red Bull, e é altamente leve, e era a lata que saltava para um lado ou para o outro, em vez de ir para cima, ou era ele que mandava muito perto da garrafa, ou muito longe da garrafa, aquilo andava, mas nunca andou muito longe. E tentámos, 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 já não estava a dar, e eu disse-lhe, de alguma experiência que eu tenho dos meus vídeos de trickshots, que quando nós estamos a insistir muito numa determinada situação, devemos ir esparcer um bocado a cabeça, fazer outra coisa qualquer, tentar acertar uma coisa diferente, que é para depois voltar, e termos mais concentração, e mais paz, para tentarmos acertar aquela coisa que nós estávamos a fazer antes, sem entrar em paranoia. E então, pegámos, fomos filmar as outras coisas que nos interessavam, porque ainda não tínhamos quase nada, e, epá, estávamos ali há horas, não tínhamos o pavilhão por horas infinitas, tínhamos ali o pavilhão com horas limitadas, pá, aí umas 5 ou 6 horas, e precisávamos de filmar uma coisa inteira, um vídeo inteiro, e tínhamos ero. Então fomos filmar todas as coisas que apareceram no filme, um freestyle, uma das situações que eu fiz de agarrar a bola com o antebraço, mandar para ele, ele fazia umas cenas com o stick, muito fixe e não sei o quê, mandámos vir umas pizzas, tivemos a comer e a conversar, e não sei o quê, e depois o Helder foi fazer as filmagens com a Ana, que era a outra rapariga que lá estava, também da parte do freestyle e das cenas que ele ia fazer com ela, porque eram dois vídeos distintos, em que um era com ela, o outro era comigo. E, quando eles acabaram, tirámos o final do tempo de pavilhão que tínhamos para tentar aquele shot, e tivemos, tínhamos estado 2 horas a tentar acertar aquilo, e naquele momento, quando tivemos mais 2 horas a tentar acertar, então a situação foi a seguinte, ele voltou a tentar acertar na garrafa e eu voltei a acertar na rede, e tivemos mais ou menos uma hora nisto, com algumas pausas e tal, mas foi mais ou menos uma hora a arrematar, foram muitos arrematos, e os gás da Red Bull todos a irem buscar bolas, todos a puxarem por nós, alto motivação, é o Ricardo, o cameraman, fora de série, ele estava constantemente com uma longboard, um skate longboard, a passar atrás de nós, sempre a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, e nós a falhar, a falhar, e ele a rodar, e não desistia de fazer aquele shot, ele queria aquele shot daquela maneira, e estava sempre a fazer da mesma maneira, e a vibe que eu vi naquela equipa, foi incrível, porque tanto o Hélder não era pessoa a desistir, como eu não sou pessoa a desistir, como a equipa de filmagem e de fotografia não era a desistir, e tínhamos um fotógrafo que estava em cima de uma cadeira, no meio campo, a tirar fotografias constantemente a todos os shots que nós fazíamos, para conseguir apanhar a bola no momento certo, e a foto que saiu do shot em que eu acerto na garrafa, foi só fenomenal, a bola está mesmo a bater na garrafa, e a meio, porque nós já tínhamos 3 horas de shot, eu já estava do tipo, sai daí para o fotógrafo, sai daí, estás aí há horas de pé, pá, caga, ficamos com uma foto qualquer, porque ele tinha tirado uma foto em que a bola parecia que tinha acertado na garrafa, mas não tinha, e pá, eu já me estava a sentir mal, tanto eu como o Hélder, não acertávamos, estávamos naquela, e uma situação que acontece nos meus vídeos, e que não aconteceu ali, foi que, normalmente eu tenho cameramans, a pedido, tipo, ao meu primo, olha, dá-me aí um jeitinho, filma-me aqui, filma-me ali, ou amigos, o que seja, pá, se eu tenho ali um timing para acertar, tanto que a malta vem-me perguntar, aí, levaste horas a acertar esse shot, pá, normalmente não, porque senão não tenho cameraman, que eles vão embora, normalmente é mais rápido do que se pensa, e, e neste caso, aquilo estava a demorar tanto, que eu estava muito com receio, que eles ficassem lixados, e que não quisessem continuar, mas a malta continuava, e isso estava-nos a dar uma força incrível, que é, o cameraman queria mesmo aquele shot, o fotógrafo queria mesmo aquele shot, e o elder igual, pá, e eu estava, motivadíssimo para a coisa, mas aquilo já nos estava a cansar, as mãos já doíam imenso, eram remates atrás de remates, atrás de remates, e não estávamos a fazer rigorosamente mais nada, não estávamos a brincar com a bola, nada, era pôr a bola no sítio, rematar, falhar, voltar a ir buscar a bola, acertar outra vez, e estarmos constantemente naquilo, passado uma hora e tal, eu virei-me para o elder e disse, epá, vamos rodar, tento eu acertar na garrafa, e agora tentas tu acertar na rede, para a lata sair a direito, e ele assim fez, pá, impecável, da parte dele, porque ele é que era a cara da Red Bull, e podia dizer que não, ele podia mesmo querer acertar na garrafa, e não mudar essa hipótese, mas trocámos a situação, epá, e tivemos mais ou menos meia hora, só eu a tentar acertar na garrafa, mas, que não acertei, e aquilo estava já, dá cabeça à malta, mas nós, não desistíamos, então, passado meia hora, deu a, deu, de ser eu a tentar, anda a merda, então, passado meia hora, de eu tentar acertar na garrafa, e não conseguir, passámos, a uma situação diferente, que era, de 5 em 5 remates, trocávamos, de 5 em 5 remates, ou era eu a tentar acertar na garrafa, ou era ele a tentar acertar na garrafa, pá, e em meia hora, nessa situação, eu mando um estouro na garrafa, e foi lindo, a motivação, de toda a gente lá dentro, foi brutal, pá, tínhamos lá o Telmo Pinto, tínhamos a namorada do Telmo Pinto, tínhamos a Ana, a tal jogadora que estava a ver, tínhamos o Hélder, a equipa toda da Red Bull, que lá estava, é pá, e de repente, quando eu acerto na garrafa, e o Hélder, remata à rede, e manda a garrafa, certinha, para cima, para eu conseguir acertar na garrafa, pá, foi uma explosão, aquilo foi um golo autêntico, foi um golo, e foi, uma espera tão grande, que, a explosão ainda foi maior, portanto, a malta ficou mesmo feliz, muitos deles já não acreditavam, que aquilo ia acontecer, e, de repente, ouviram a garrafa a explodir, porque aquilo bate na garrafa, e mandou um estouro gigantesco, é pá, foi brutal, foi demais, foi demais, foi uma situação incrível, e, pá, ficou gravado para sempre, na minha memória, como um dos meus melhores filmes, a nível de execução, e, de edição, é pá, nem se fala, é um filme a sério, foi por pessoas, com qualidades incríveis, que trabalham, trabalham nesta área, há anos, enfim, e, é pá, quando eu vi o projeto final, o trabalho final, ficou completamente boca e aberto, foi uma experiência incrível, e que adoraria voltar a repetir, se surgir mais uma situação destas, eu vou tentar outra vez, fazer parte dela, pá, e basicamente foi isto, foi uma situação brutal, uma das mensagens que posso passar à malta, é pá, é para nunca desistirem das vossas cenas, vocês quando, quando olham para os meus vídeos, pensam, apá, foi sorte, ou o que seja, e não é, é muito trabalho, e muita tentativa, e, aquilo que eu vos posso transmitir, é que, tanto, no desporto em si, no hockey em patins, como é o meu caso, como neste tipo de vídeos, o número de tentativas, não tira valor às coisas, dá valor às coisas, porque, não é qualquer pessoa, que consegue estar, quatro horas, a tentar acertar, uma coisa que quer, normalmente as pessoas, tentam três ou quatro vezes, e desistem, se não conseguirem, e, a preservança, a vontade, o querer das pessoas, move, montanhas, move imenso, a vida de uma pessoa, na direção certa, e é essa, é essa a mensagem, que eu vos passo, com os meus vídeos, e é essa, pelo menos é essa, que eu quero passar-vos, com os meus vídeos, que é, nunca desistam, daquilo que vocês querem, e se vocês querem, muito uma coisa, vão atrás, e lutem, porque, só assim, é que vocês vão conseguir, chegar lá, seja aquilo que for, e, aqui fica mais um, vídeo, com uma mensagenzinha, daquelas, de pôr-de-sol atrás, tchau pessoal, tchau pessoal.